Bem, eu comungo quase da mesma preocupação do Ederaldo e disse quase tudo. E eu quero dizer mais, eu acho que isto é direito adquirido de quem já participou e até se isso for mudado, tem que mudar a partir dos campeões daqui. Os que já passaram é direito adquirido, entendo desta forma. Do contrário, no mínimo nós estamos fazendo injustiça, além já da pouca participação que nós temos. Então, quero que fique registrada a preocupação também.